Aí ó, enquanto a gente tiver esse pensamento pequeno, né, pequeno, por exemplo, o Palmeiras fez lá a TV Palmeiras, a terceira academia, mas não é a terceira, essa é a quarta academia, vocês só não fizeram porque foi a Parmalat, então quer dizer que os títulos da Parmalat não valem, quer dizer então que os títulos que o Veloso, Djalminha, Luizão, Rivaldo ganhou não valem, é a quarta academia, que por sinal o vídeo ficou muito lindo com o Ademir da Guia, ficou maravilhoso, e que lá no fundo tá o Pelé comigo, eu com o Pelé, melhor dizer, e as crianças jogando bola aqui, pô, terceira academia, vocês estão de sacanagem com o Palmeiras. Obrigado. 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 Obrigado.